Pois é gente, estou de novo aqui com o doutor Ricardo Bota, que é o seguinte, ele é psicólogo, professor, mestre, e a gente está falando com ele, para falar de psicologia mesmo, que hoje o mundo contra o bato do jeito que está. Muitas vezes até a pessoa, antes de falar, eu vou falando também, a pessoa se irrita na rua e quer descarregar em casa, isso não vira. Tudo bem, doutor, tudo na paz, seja bem-vindo, bem-vindo ao Bernstein. Sim, a psicologia é uma ferramenta muito importante para ajudar o ser humano em relação à resolução de conflitos e problemas que ele está tendo. Atualmente a gente percebe que cada vez mais o ambiente está ficando estressante, o Brasil está em crise, imagina o nível de estresse que as pessoas estão passando, a questão da educação dos filhos está ficando complicada, questões sexuais de problemas estão aparecendo, questões de perda de sono, desequilíbrio de alimentação, conflito no trabalho, aquela ansiedade que vem, além das depressões também, e das questões bipolares que envolvem a questão suicida. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas que têm esses problemas, elas acham que conseguem lidar sozinhas, e não conseguem. Por isso que é importante sempre procurar um profissional, que é um profissional competente, que acho que é um requisito importante, para essa pessoa conseguir outras estratégias que sejam mais saudáveis para ele tentar resolver esses conflitos. A pior coisa que tem que o pessoal está procurando o psicólogo, em busca de quê? Qual é o problema mais? Em relação a casais, falha de comunicação. Quando o casal não tem comunicação, a gente tem que tentar ajudar esse casal a criar ferramentas para melhorar essa comunicação, para evitar conflitos. Em relação a adolescente, a gente vê muito problema ligado à droga, deficiência em aprendizagem, desinteresse por estudos, não respeito à paz, a questão do álcool está muito em demanda hoje em dia com gente jovem. Então você percebe que nesses momentos também não é só o adolescente, ou a criança também que apresenta problemas. A família precisa ser orientada. Ser orientada e ajudar a criança. A família seria uma co-terapeuta, junto com o psicólogo, não é? Para buscar ferramentas para a gente tentar melhorar, não é? Um pouquinho esse tipo de problemas que são apresentados por crianças e adolescentes. Você está atendendo todos os dias aqui no Berno? Atendendo de terça e quinta-feira, geralmente à tarde, das duas até as dezoito horas. Quem tem interesse pode se cadastrar, não é? Aqui na Berno, na secretaria. Não sofrer sozinho? Tem que buscar ajuda mesmo. Esse é o conselho que o psicólogo tem que dar mesmo. Tem que buscar ajuda, principalmente sexo masculino, que nem médico vai, né? Difícil ir em médico. Fala médico, sobe a pressão sem ser o cara ser hipertenso. Seu homem precisa perder medo de terapia também, para ajudar seus conflitos. E os casais também, não precisa esperar até a última gota, para criar auxílio. Eu acho que desde o momento que você está, já apresenta problemas num noivado, não é? Você já deveria procurar uma terapia, né? É verdade. Para tentar não fazer um passo errado, uma escolha errada. Não tente resolver sozinho, não, eu vou melhorar. Eu vou parar de pensar coisa negativa. Não, procure um profissional, tá? Que o doutor Ricardo bota aqui na Berno Center, competente, conheço há muito tempo. Ele é tudo de bom, tá? É uma simpatia, né? É a primeira coisa que o psicólogo tem que ser, tem que ser simpático para passar essa alegria para o pessoal. Parabéns, doutor. Bom revê-lo, tá bom? E, tá aí o telefone embaixo, é só ligar e combinar com a Lussandra e ir falar com ele. Com certeza. Beleza? Tá. Obrigado. Venha para o Berno Center. Nós temos o melhor para você e sua família. Berno Center. Tudo para cuidar da sua saúde, beleza e bem-estar. Você merece. Obrigado.